Vamos começar aqui no nosso número 9, que é o Superman dos exercícios para fortalecer a lombar, vou falar 9 aqui para vocês, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, lembre-se que dia 24 de novembro, às 18 horas, 6 horas da tarde, vai ter promoção de todos os meus cursos e da minha consultoria, descontos de até 40%, tá? Mais informações aqui nos comentários. Olha o banco aqui, se você tiver um colchonete, você pode fazer no chão, é que o professor não vai sujar a sua polinha branca, porque ele não tem que gravar muitos vídeos. Esse exercício aqui galera, é muito bom, você pode fazer na sua casa, no tapete, etc, que consiste em você deitar, certo? E você vai fazer uma posição do super-homem, então você vai, inclusive um abraço para o Fernando Superman do Monstercast, que é meu amigo, você levanta os braços e as pernas, e fica nessa posição o tempo que der, até você ir até a falha. Isso feito, tá? Mais ou menos 3 séries, com descansos de 2 minutos, ajuda um absurdo no fortalecimento da região lombar. Você vai sentir queimar aqui atrás, perto do glúteo, mas essa sensação desse ácido lático sempre vai acontecer, é normal. Só que ajuda demais, porque ele trabalha numa isometria. Então, você pode perceber que às vezes essa dor na lombar começa a vir, né? Que você pode ser que você tenha, porque às vezes você fica muito tempo parado, muito tempo em pé, então são coisas de resistência, entende? Então o Superman galera, é fantástico. Ó, o nosso número 8, a extensão lombar, tá? Aqui eu posso fazer nessa maquininha que me ajuda bastante, ó. Então eu desço até aqui e subo. Se eu descer demais para subir, às vezes eu uso um pouco dos meus elipsoas, então não faz muito sentido. Eu vou descer só um pouquinho aqui para pegar os eretores de espinha e voltar, tá? Isso aqui também ajuda a hipertrofiar a parte baixa das costas. Então muitas pessoas, às vezes não tem muito costume de fazer, né? Hoje está caindo um pouco em desuso, infelizmente, até puxa a orelha dos alunos da consultoria. Tem que fazer remada curvada, tem que fazer levantamento terra, tem que fazer stiff, porque senão a região lombar aqui começa a ficar fraco. E esse exercício ele consegue isolar muito bem, então ajuda até mesmo numa parte estética. Ó, número 7, a prancha, que além de trabalhar a região lombar, também vai trabalhar muito o core, o abdômen, que é ficar nessa posição aqui até você não aguentar mais, certo? Se você tem muita dificuldade nessa posição, você pode começar com os joelhos apoiados, certo? Segura aqui o tempo que dá e conforme você for ganhando força, você tem que tentar tirar os joelhos. A questão de deixar os joelhos no chão é para quem é muito iniciante, tá gente? Compensa muito mais você fazer sem os joelhos no chão por pouco tempo, do que com os joelhos no chão. É que tem gente que às vezes está com muito sobrepeso e não consegue ficar tempo nenhum, então você adapta esse movimento. Número 6, a prancha lateral, que se você reclama da prancha lateral é pior ainda. Então ó, tá vendo que não tem nada apoiado aqui, só os meus pés e o meu antebraço. Faço de um lado, descanso e faço do outro lado. Se você tentar emendar os dois lados, o segundo hemisfério, às vezes ele vai falhar muito rápido. Então faz o lateral, descansa um pouquinho, faz o outro lado. É legal a gente variar os estímulos, porque cada um vai trabalhar uma determinada região e todas vão contribuir para a melhora da dor na lombar, o fortalecimento. Nosso número 5, olha que legal, isso é muito importante falar pessoal, abdômen, tá? Então aqui eu vou fazer um abdominal supra e vou fazer curtinho ó, só a flexão do meu tronco. Não precisa subir tudo, tá? Se você tá usando elipsoas, movimento mais curtinho. Aí você vai falar, pô Leandro, mas não era de lombar? Sim, mas quando você tem um abdômen muito fraco, a região lombar vai trabalhar mais, porque os dois são músculos antigravitacionais. Se eu tô de pé, o que chama antigravitacional? O que me impede de cair pra frente? Você concorda que é o abdômen e a lombar? Se me tirar o abdômen aqui ó, eu até consigo, mas a lombar vai fazer muita força. Se me tira a lombar, eu não caio pra frente, mas o abdômen vai travar e vai fazer um movimento muito forte. Ou seja, quando você tem um abdômen muito fraco, a sua lombar se ferra. Portanto, você fortalecer o abdômen também vai ajudar no fortalecimento da lombar. Ó, então você estufa o peito, esse é o número 4, levantamento terra. Estufa o peito, empina o glúteo e desce fazendo um movimento só, completo. Nada de quebrar o movimento. Não, tenta fazer ele de forma harmônica, é difícil mesmo, tá gente? O levantamento terra talvez seja um dos maiores construtores dessa região lombar. A sobrecarga aqui é gigantesca, mas a gente ativa várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente ativa trapézio, antebraço, bíceps, posterior de ombro, dorsais, glúteos, isquiotibiais e logicamente a região lombar. Então, às vezes o que que pode acontecer? Alguma outra coisa pode chegar na falha antes. Às vezes a sua pegada abre. Vocês viram que eu usei a pegada power? Essa pegada aqui, ela é mais suscetível a abrir. Essa pegada power, que é invertida, ela facilita bastante, mas pode acontecer. Então é um ótimo exercício, mas às vezes um isolador vai te ajudar mais. Nosso número 3, o stiff. Que aqui vai trabalhar uma mecânica muito da região lombar, então estufa o peitoral, empina o glúteo e desce, deixando os joelhos já estendidos. Leandrão, devo deixar os joelhos estendidos ou flexionados? Tem um vídeo só sobre isso aqui no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Esse exercício aqui, ele trabalha muito bem a região lombar, o posterior de coxa e o glúteo. O levantamento terra também pega bastante o glúteo. E trabalhando bem o glúteo, você também consegue uma melhor estabilização da sua lombar. Se você tirasse o músculo do glúteo, você concorda que eu não consigo nem andar? Porque para andar eu uso o glúteo. Então quer dizer, se eu estou aqui parado, pode ver, o glúteo está meio contraídinho, ele está me ajudando a manter essa postura. Se meu glúteo é muito fraco, eu tenho que compensar com alguma coisa. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Algumas coisas você sente dor, porque outras estão fracas. E você está sentindo dor naquela, porque ela está sobrecarregada. Às vezes ela é até mais forte do que o resto, porque justamente só recebeu porrada o tempo inteiro. Então quando você fortalece o glúteo, você melhora o estresse na lombar. Nosso número 2, a remada curvada. Então aqui, pessoal, vamos fazer aqui um movimento tranquilo. Você estufa o peitoral, empina o glúteo e entra na posição de fazer a remada. Beleza? Logicamente você não vai fazer esse exercício para fortalecer a sua lombar, porque ele é muito mais das grandes dorsais. Só que, se você está querendo fortalecer a sua lombar, é importante que você tenha uma remada curvada no seu treinamento. Então já que você vai fazer uma remada, ao invés de fazer na máquina, você faz livre. E o nosso número 1 é um trabalho de flexibilidade, de alongamento. Às vezes, se você é muito encurtado, isso pode ser ruim para a lombar. Ou, também, você fazer um trabalho de flexibilidade, ajuda a aliviar um pouco da dor, dissipar um pouco da dor. Então tem um alongamento que é bem bom de fazer, que você vai abraçar os seus joelhos. E agora vai cair tudo no meu bolso, eu vou tentar não cair, ó. Então você vai tentar trazer o seu joelho no peitoral, certo? E você pode até mesmo dar uma levantada na sua cabeça, ó. Pronto. Logicamente, se você tem um problema, o adequado é que você procure um fisioterapeuta. Aqui são algumas ideias para fortalecer a lombar. Mas se você tem um problema, lembra do que eu te expliquei. Você pode ter alguma outra coisa que não tem nada a ver encurtado. Você pode ter algum outro músculo que não tem nada a ver, que está enfraquecido. E você fica dando porrada na lombar, porrada na lombar. Quando na verdade você tinha que fortalecer glúteo, fortalecer abdômen, alongar, entende? Então eu vou deixar agora a indicação deste vídeo aqui, que eu falo sobre treinar 4, 5 ou 6 vezes por semana. Faz muita diferença? Será que é só o caso de quem é atleta? Ou será que eu vou ter resultados muito melhores, né? Devo treinar 4, 5 ou 6 vezes por semana? Dá uma conferida aqui.